Bem cedinho, a Nina já vem aqui no quarto da gente começar a latir, né? Na verdade, ela tava me chamando pra eu poder levar ela num elevador, porque sempre pela manhã ela tem que ir lá num jardim, né? Dar a volta dela lá, dar o passeio dela. Aí ela já foi logo me acordando e assim, né? Já fui levando ela. Como vocês viram, né? A Nina super feliz que estava lá no jardim. Então eu aproveitei que já acordei cedo, vim aqui escovar os meus dentes e também decidi que eu vou preparar um café da manhã para o Gabriel, né? Antes de ele trabalhar, vou deixar um cafezinho pra ele. Depois eu vou dar uma olhadinha pra ver o que é que tem, né? Pra tá preparando esse café da manhã. Tantinho, acabei de escovar os meus dentes. Agora eu vou lá na cozinha conferir o que é que tem. Delícia, né? De delicioso pra o café da manhã. Primeiro eu já vou começar a preparar o café, né? Porque o café da manhã pra mim sem café não dá. Quem também, assim como a Isa, gosta de café, deixa aí nos comentários o emoji de café. Já fui na geladeira conferir o que é que tinha de bom e vi que tinha bacon. Então resolvi preparar o bacon com ovos, porque o Gabriel ama e eu também amo. Então já decidi, vai ser bacon com ovos. O bacon com ovos já estava pronto, então já fui arrumar a mesa, né? Coloquei lá as xícaras, coloquei as coisas. Não tinha muita coisa diferente para o café da manhã depois. Inclusive, tenho que ir no mercado. Mas eu espero que o Gabriel goste. É tudo simples, mas eu fiz com muito amor. Logo em seguida, quando eu terminei de arrumar a mesa, o Gabriel já tinha acordado. Veio e ele viu, né? Que eu montei a mesa pra nós tomar café da manhã. Ele ficou super feliz. Ele falou que estava lindo. Eu falei com ele que estava todo simples. Aí ele disse que não, que estava maravilhoso. O importante é fazer com amor. Depois que terminamos de tomar o café, Gabriel foi tomar um banho, né? Se arrumou para o trabalho. E assim a gente desceu e eu e a Nina se despedimos dele, que ele foi trabalhar. E a Nina já veio do passeio dela, né? Ela tinha demorado aqui embaixo. Aí eu chamei ela pra gente subir. E eu estava me sentindo estranha, sabe? Eu comecei a passar mal, um enjôo, nada. Então eu chamei a Nina pra gente subir, que eu tinha que ir no banheiro correndo. Quando eu cheguei no banheiro, eu acabei vomitando, mas eu estava sentindo muito enjôo. Então eu resolvi tomar um banho pra ver se aquele mal estar passava. Depois que terminei de tomar banho, coloquei um roupão e fui preparar um chá. Porque eu ainda estava com esse mal estar. Então eu resolvi preparar um chá, porque talvez eu poderia me sentir melhor. Então eu fui na sala, né? Preparar o meu chá. E também decidi assistir um pouquinho, ver alguma coisa na TV pra poder me distrair um pouco. Porque eu estava com bastante mal estar, assim, um enjôo. Enfim, então decidi procurar alguma coisa na TV pra assistir, pra passar o tempo. Acabei que depois que eu vi um programa de TV, eu não fiquei muito tempo lá. Eu fui pro quarto dormir um pouco pra ver se o enjôo passava. Até que eu acordei com o meu celular tocando. E eu fui, né, despertada. Então eu fui ver quem era. E era minha mãe perguntando, né, se está tudo bem e tal. Então eu falei com ela que eu também não estava tão legal. Que de repente, né, depois que eu tomei um café da manhã, eu comecei a passar mal. Então ela falou que poderia ser o café da manhã. E eu falei que eu já estava acostumada a comer aquilo. E eu não passava mal, que estava muito estranho. E ela disse que era pra eu ir no médico. Só que eu falei com ela que eu ia esperar um pouco, né, que talvez passasse mais. Então depois a gente, né, se despediu. E eu fui preparar o meu almoço. Afinal já estava, já era mais do meio dia. Eu ainda não tinha almoçado. Como eu tinha dormido, né, um pouco. Aí fui preparar um almoço bem simples mesmo. Um macarrão bem rápido. Porque eu já estava morrendo de fome. Eu estava sentindo tanta fome que eu nunca senti essa fome na minha vida. Poucos minutos depois, o macarrão já estava pronto. E eu fui ali também escolher, né, um suco. Aí eu peguei de uva, mas não sei. Não estava muito afim. Então eu peguei um suco de laranja. Estava delicioso. E finalmente pude, né, matar a minha fome. Que eu estava com muita fome. Já à tarde, eu resolvi trocar de roupa. E fui comer um chocolate. Porque eu estava com tanta vontade de comer esse chocolate. E finalmente, né, o meu enjoo, a minha indisposição já tinha passado. E aqui estou eu, né, mexendo nas redes sociais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A Isa, né, não passou o dia muito bem. Mas o que será que a Isa tem? Não perca os próximos vídeos. Obrigada por assistir. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.